Nós fundamos a Associação Beijo e Flor E iniciamos um trabalho de benemérito Um trabalho de doações, um trabalho de busca O tratamento começa desde o nascimento Algumas vezes até antes do nascimento Quando a mãe grávida descobre que essa criança vai ter Uma formação cranifacial Então abrimos projetos sociais como, por exemplo, Coral de crianças, de pré-adolescentes Para desenvolver a sociabilidade, desenvolver a fala deles Projetos como de acolhimento dos adolescentes Projetos para acolher também as mães Então a associação amplia bastante o leque de atendimento desses pacientes No atendimento médico, a gente tem hoje mais de 20 profissionais De todas as áreas da saúde Onde fazem realmente um trabalho fantástico de reabilitação Não temos convênio com o serviço público Por isso é que dependemos dessas doações Nós fazemos um trabalho Parte de voluntariado Parte prestadora de serviço Que é essencial a ajuda Da sociedade, de empresas Que queiram também abraçar esse projeto Então a gente precisa unir forças Para pararmos de termos Crianças, adultos e adolescentes Com problemas psicológicos Problemas físicos Ou falta de tratamento Quem assistiu está com a gente A família Beija-Flor Está de braços abertos Para acolher você Seja voluntário Seja como doador Mas que queira realmente doar um pouquinho Do seu tempo Um pouquinho do seu amor Para a gente mudar a realidade Das famílias Que lutam contra Esse problema Da deformidade transparcial Da deformidade transparcial Da deformidade transparcial Da deformidade transparcial Do seu tempo Obrigado.